Não precisa de garagem nem de vale transporte e de combustível, Cristine usa a própria energia e disposição. Ela já abandonou o carro a tempo, mesmo assim enfrenta o trânsito com cuidado, só que pode aproveitar os atalhos que a bicicleta proporciona. E na prática, chegou muito antes que a nossa equipe ao destino, a Faculdade de Comunicação da URGS, onde faz doutorado. Mesmo a gente enfrentando o estresse no trânsito, eu acho que eu consigo ficar alheia a isso, porque a sensação de bem-estar de estar pedalando e de me deslocar rápido é muito maior. Eventualmente, quando eu tenho que pegar ônibus, eu já não tenho mais paciência, porque esse trajeto que eu faço em 10 minutos de bicicleta, em horário de pico, se eu pegar um ônibus, eu demoro no mínimo 40 minutos. De 2012 para 2013, a população gaúcha não chegou a aumentar 0,5%. Já o número de veículos subiu mais do que 6%. São 5,7 milhões de carros rodando no Rio Grande do Sul. Com essa cultura do transporte individual e motorizado, não é difícil o desafio do Dia Mundial Sem Meu Carro somente hoje, mas sempre. Saio de manhã cedo, umas 4 horas da manhã, volto 11 e meia, volto a 1 para o serviço e volto às 4, bora. Não tem como deixar o carro? Não tem como. Para mim fica difícil, mas eu acho que seria o ideal, né? Andar de bicicleta, mas eu acho que teria que ter mais estrutura para poder andar de bicicleta para cima e para baixo. A gente tem vários bons exemplos no mundo e é muito triste que quando a gente vê esses bons exemplos, a gente pensa, ah, mas isso é a nível de Europa, isso é a nível de país desenvolvido. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar que a gente tem que chegar nisso e começar do que a gente tem hoje. Então a gente tem, por exemplo, Compenhague é uma cidade que hoje em dia, dentro do nosso meio assim do desenho urbano, é um exemplo, que diminuiu o espaço do automóvel, fez vias pedestriais, né? E hoje em dia tem uma qualidade urbana muito maior, muito mais gente andando de bicicleta. Para isso tem que melhorar o transporte coletivo, melhorar a ciclovia. A gente tem ótimos exemplos. Para quem pensa em começar a deixar o carro de lado, fica a dica. A gente que ama andar de bicicleta até vê a chuva como um ponto positivo, gosta, não se importa. Mas eu acho que às vezes as pessoas colocam empecilhos para não iniciar. O importante é começar. Começa no final de semana, cuida bem o trânsito, eu acho importante ter cuidado, né? Algumas pessoas realmente têm medo do trânsito, eu acho que esse medo tem que ser enfrentado. Eu inclusive nem aconselho quando a pessoa, às vezes, sente uma certa fobia na pessoa. Então começa a andar em horários de menos movimento, conhece as ciclovias e vai criando esse hábito até que ele se torne algo natural e corriqueiro na vida.